Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal House of Gamers, eu sou o Gui e hoje tá pra você mais um vídeo, mesmo que eu tô aqui na animania da Roblox, atualizou Hunter x Hunter hoje, e eu tô aqui com o Rizouca pra fazer um showcase, então bora lá, o primeiro ataque dele é Sponky Gun, em que ele marca o inimigo com o chiclete dele, eu vou ver quanto tempo dura também, enquanto ataca os outros, e o cooldown é só 2, ele pode marcar quase todo mundo, e pelo visto fica marcado por bastante tempo, você marca o inimigo e vai indo, marcando, marcando inimigos, o poder dele é de chiclete, e talvez fique marcado pra sempre, nossa que interessante, aí então eu marquei um monte de gente aqui já, todo mundo na verdade, aí eu vou lá pro meio agora, e vou usar o Sponky Smash pra ver o que acontece, nossa que legal, ele vai lá e pega todo mundo, joga pra cima com tudo, todos foram marcados, e explode no chão, tá agora eu vou dar Sponky Gun aqui, marquei ele, e agora eu vou dar card throw, ela segue imediatamente todo mundo que for marcado com isso, beleza? Agora Sponky Gun de novo, ele foi marcado, e vou usar Sponky Tester, que me cura bastante gente, é uma cura muito boa mesmo, eu vou só ativar de novo os inimigos, pra mostrar direitinho né, Sponky Smash e card throw, que se eu marcar os inimigos com o Sponky Gun, o card throw vai seguir todos eles, então bora lá, eu aperto aqui Sponky Gun, já corre pro próximo, Sponky Gun, e vai indo gente, ó, vou marcando todo mundo, eu não sei ainda se é a UE, porque eles estão muito separados, Mas tá, ó, marquei um monte, com o lugar aleatório, e clicar em card throw, sim gente, segue todo mundo, e tira bastante dano, bem legal, e o cooldown é bem baixinho, bem, ele tira 160 de dano no Sponky Smash, eu vou mostrar aqui direitinho no, na sessão de habilidades dele, uma coisa só pra falar, eu consegui o de Overheap em nível 80, gente, ele é muito top, e tá, Sponky Gun marca os inimigos, e tira um pouquinho de dano, a cada 2 segundos, dá pra marcar todo mundo, card throw, quando você ativa, dá um dano extra, e segue eles, as cartas né, Sponky Smash, todo mundo que foi pego com o primeiro ataque, tira 160 de dano, muito top mesmo, todo mundo mesmo, e não só um efeito, e Sponky Tester te cura bastante, usando seu poder de chiclete, e também esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou desse like, se inscreva no canal, dê like no vídeo, e vamo que vamo, tchau! Tchau!